E aí meus chegados, beleza? Eu sou o Janderson e sejam bem-vindos a quarta parte da série gameplay de Mega Man X5 Vamos aqui o Start E o Continue Selecionar aqui, né? Bom gente, eu peguei mais itens em off, tá? Vamos aqui no Data 1 E eu continuo jogando no Toad, tá? Sobraram esses três Mavericks, tá? Errei seguindo a rota Vamos jogar aqui a fase do Matrix Só que eu vou selecionar aqui a Falcon Armon, tá? Provavelmente no vídeo de hoje eu jogue os três Mavericks todos hoje, tá? É, tá bom Porque eu quero terminar logo Logo esses Mavericks pra mim finalizar logo o X5 Lá vem o carro de som ali, né? Mas fazer o quê? Fazer o quê? Já vem a hora conversa um groselha Provavelmente o vídeo já ficar muito grande, tá, gente? Porque quando eu vou jogar três Mavericks no vídeo de hoje, aí tem também o... 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 O DINAMO, né? Vou pegar esses itens aqui Vamos aqui prosseguindo, né? Tive que, né? Fazer os negócios aqui, tá, gente? Que começar a chover Então vamos lá É, esse tirinho Michiruka aqui é muito ruim, cara Que merda, hein? Terrível Vem que essa vai ter uma parte que eu acolhi quanto tempo Lá vem a Arya conversando mais porcaria aí, né? Quer só o que ela faz? Olha, olha isso, cara Por quê? Por quê que fizeram isso, cara? Não sei É, é algo que eu não entendo Sério mesmo Deixa eu passar a lava aí Eu ia pular, né? Mas... Como que calma? Calma a boca! Calma a boca! É, vamos na tranquilidade Ai, ai Coisa chata, viu? Sério, não Sério, não mesmo Tô ceando dois segundos E é parado por diálogo, cara Diálogo desnecessário É... Você tem que ficar se escondo nessas partes E as coisas que tem nas peras, tá, gente? Porque, né? Se você encosta nessa lava aí É hit kill Não tem jeito É bem, bem, bem perigoso Assim, lembrando que a A falco não tem air dash Ela só voa E o tiro dela atravessa a parede Ah, detalhe, né? Que o voo Da falco, né? Faz o X ficar em volta A um campo de força, né? E esse campo serve pra Dar dano em inimigos É até um pouco útil, né? Porque, né? Não atrapalha o seu voo Só mesmo se for algo muito Insano, né? Mas vamos lá Isso Vamos aqui Olha, cala a boca, meu Deus do céu Chato pra caralho Coisa chata Espera aqui, novamente Nós temos ali, ó Aquela parede E pronto Na segunda parte da fase Nós iríamos jogar Ai, ai Nós iríamos jogar dentro De uma rádio de arma Não, cara Eu acho interessante É isso, cara Mega Man X Nem só Mega Man X Mas Desde a franquia clássica É O jogo Não tinha tutorial, cara O tutorial basicamente Era no level design do jogo Né? Todos eles, né? Ai, chega o X5 E fica te enfiando um texto Um texto a cada segundo, cara Isso é terrível, cara Texto de tutorial, cara É ridículo isso Algo desnecessário mesmo Tem visto esses bichos aqui, né? Antes que ele destrua A minha rádio de arma Que já Por sinal, já tá indo pra vala Mais uma vez aqui É, não destruiu Menos mal Pronto Calma Calma Ai, filho Eu pulei Nós pegamos aqui, né? A parte da Da Gaia, tá? Só Ai Descei aqui dela Pronto Descemos Agora vamos Passar aqui Pro outro lado Agora vamos subindo Parece que serve A campo de força da Gaia Bem louco Da Gaia não Da Falcon, né? Pra poder te proteger Da Dos inimigos Que te atrapalham Que envolvem também, né? Agora nós vamos Enfrentar aqui O Matrix Nosso primeiro chefinho Aqui Aí vem o Diabo Novamente Vou cortar isso tudo Que ninguém aguenta Diabo Já passa Uma chuva de texto Que teve No início da fase Mas Diabo Não rola não Pegou isso? É Ele sempre faz isso, né? Mas senão Não tem problema Já bem fácil, tá gente? Não é nada De muito difícil Pra pedir você Mandei pra vala É Só que eu pulei Tudo errado, né? Mas beleza Calma Pega esse Mais esse aqui Calma Pega esse É O padrão dele é bem simples, tá gente? Ele é um Completo pro balão É a verdade Não minto Olha o tantinho Que ele tirou de mim, cara E o tanto que eu tirei dele Muita diferença Muita diferença mesmo Pega esse Mais esse daqui Mais É É vagabundo Vai ficar só nessa parte aí E a pele também Ah, mas a pele Mas ele já era Pronto, aqui já foi pra vala É Tranquilo Perdi metade do HP Mas foi mais pra uma parte Mas é É bem fácil, tá gente? Como eu disse Os chefões do Megamiro X5 Boa parte deles É bem bobalhão mesmo Sem falar que nas armas Dele, né? Que são horríveis Nós vamos lá Vamos lá Conversando Olha Cala a boca Cala a boca Vou selecionar A arma E life, né? Tem que usar a pasta Do corpo, né? Da Gaia Pelo que eu li ali Não vou salvar, né? Vamos dar aqui no stage Stage Select Agora é A hora do vagabundo Do Dinamo Vou cortar até A intro dele E o diálogo, tá gente? Porque ninguém merece Aguarde por favor Pronto, agora vai começar A batalha Ele tá um pouquinho Diferente Mas nada de Um edifício, tá? Ele só tem só esses movimentos Aí a mais E, cara O Dinamo Um dos chefões assim Mais Não tem dinheiro De se enfrentar, cara Sério Sério mesmo Porque Ele não oferece Nenhum tipo de desafio, cara Muito fácil Olha, olha O tanto de HP dele Que eu já tirei, ó Sem fazer basicamente Nada Né? Pega esse Mais esse Mais esse aqui Pega esse Mais esse Olha aí, já Já tá se lascando Pega esse É, você fica pôr em cima de mim Assim, né? Mas Mais esse Mais esse Ah, já foi pra volta Ignorei até o dano Que eu levei ali Bem fácil Mais um Diálogozinho Agora ele vai embora De vez Que É o carinha chato Meu Deus Mais uma parte Completa Vamos aqui em Stage Select Novamente Agora vamos aqui No Axel The Hedge Que a referência É o Axel Rose Vamos com a Falcon Novamente Que é pra passar um pouco Mais rápido da fase Com a Falcon Que eu quero bastante Leve o design Que tem nessa fase Aqui Justamente por causa Do voo da Falcon É, lá vem a Alya Conversa mais coisas Aí Não quero saber Alya Cala a boca Mas vamos aqui Avançando Oh, dash vai Tem vez que meus dedos Travam Ajuda o maluco Tá doente Aí vai dizer Que é pra subir Aí não sei o que Mas afinal Já sabemos Aí é assim Que eu levo o design Da fase Pronto É, me matando Aí mais beleza Quando eu chegar lá Eu volto o vídeo Tá gente Mais cima Pronto Voltamos Morri mais Por voar cedo Mesmo Que né Pode faltar morte Por Por descuido Sempre tem que ter Vamos aqui Voando Calma Pronto Chegamos aqui Mais uma Extremidade Aqui você desce Segura pra cima Ah não Não é nessa parte Acho que é na outra Tá bom Tá bom Aqui você Desce e segura pra cima Pronto Aqui nós Vamos voando Segura pra cima Novamente Pra Agarrar na corda Aqui de novo Aqui mais uma vez Aqui vai Segura pra cima Aqui Segura Segura Aqui pra cima Calma Isso Nós encontraremos Mais uma parte Da Da Gaia Água Você é o bichão Meme Doido Acho que são Três cápsulas Que a gente Encontra Se eu não me engano Pronto Mais uma Cápsula Coletada Agora vamos Se cai Esse grupo Assim É Olha o Me matando Ai Que burro Tô Estranhando Muitos Controles Mentira Vida Zero Mas Não tem Problema Porque Como vocês Devem saber Os Continuos Aqui São infinitos Você Continua A fase De onde Para Quando Da Game Aí Nada De muito Punitivo No jogo É Essa parte Eu esqueci Isso Completamente Não Chegar Lá Tá Gente Eu Volto O Vídeo Três Dias Depois Bom Gente Chegamos Aqui Né Se Vocês Puderem Viver Meu Contador Tá No Zero Fiquei Morrendo Na Naquela Parte Que Eu Tinha Esquecido Que Desce Né Que Cara É Horrível Isso Ai Gente Eu Tô Aguentando Mais Não Cara Eu Acho Que Próximo Vídeo Eu Vou Jogar No Controle Não Tô Aguentando Mais Coisa Chata Cara Tá Aqui Né O Chefão Da Fase Vai Ter Mais Uma Chuva De Texto Vai Ficar Porque Eu Perdi A Paciência Das Vezes Que Eu Morrei Ali Por 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 Aqui Também É Bem Fácil Tá Gente Não É Nada De Muito Difícil Calma Pega Esse Você Vai Ficar Põ Próximo De Vagabundo Faça Isso Com Não Feio Pega Mais Esse Mais Desvir Não Calma Mais Esse Mais Esse Outro É Tá No momento A gente Tá Tranquilo Abatão É Só Que Vocês Pular Em cima De Minha Assim Né Vai Acabar Com Vagab Você Fica De Longe Aqui Ó Que Fica Tentando Agarrar Com Chicote Cara E Nunca Te Pega Porque Tá Longe Mais Esse Mas Esse É Vai Vem Pra Cima De Mim Calma Pega Esse Calma Me Solta Me Solta Tentar Me Solte Usar Um Gigataque Aqui Só Que Eu Vou Encher No HP Porque Eu Tô Tudo Ferrado Aqui Pronto Agora Sim O HP Está Do Tamanho Que É Pra Ser Mais Esse Pronto Opa Mas Ele vai Pra Vale Pronto Acabamos Caça De Pronto Nós Iremos Selecionar Aqui Algo Diferente Escolhi Aqui Energia Pegamos As Partes Da Gaia Novamente Acho Dos Pés Se Não Engano Acho Que Ele Jogar Mais Uma Fase Hoje Tá Próximo Ser Na Base Lá Do Se 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 Novamente Com Falco Que A Fazer É Uma Das Fases Mais Chatas Que Tem Ela É Chata E Legal Mesmo Tempo Vocês Irão Ver Qual É A Parte Legal Não É Isso Não É A A Conversando Besteira No Seu Pé Do O O Viro Se É Nas Pachata Né A Fase Fica Lenta Se Slow Down Propositais E Ó Meu Deus Alha Meu Deus Cala Boca Assim Aparece As Constelações Essa Que A Parte Legal Quando Você Olha Constelações O Que Vem A Cabeça Eu Não Faço Ideia Cdz Os Cavaleiros Do Zodíaco Acertou Realmente Leão É Câncer Realmente É Muito Legal Toda Vez Que Eu Olho As Constelações Após Nascer No Céu Eu Lembro Do Encerramento Dos Cavaleiros Sagitário Que Aparece As Constelações Ao Fundo Com A Musiquinha Mas Vamos Aqui Essa Parte Aqui É Muito Chata Só Que Com O Vol Da Falcon Ela Quero Bastante Aqui A Proposta Da Fase Calma Vamos Lá Isso Acabam Caça Desse Consegui Aqui Pronto Calma Calma Ah O Espinho De Que Foi Parar Cara Vocês Estão Sacando Essas Vocês Vagabundo Tinha Moito Para Esses Espinhos Aqui Cara Sacanagem Viu Aqui Você Fica Abaixado Não Se Levante De Forma Alguma Porque Como Vocês Já Sabem Espinhos É Hit Kill Aqui Vou Dar Uma Voadinha Para Nós Pegarmos Um Sub Tank E Passando Da Primeira Parte Pronto Agora Essa Aqui É Uma Parte Acho Que É Uma Referência Mega Man X4 Aí Vem A Ali Conversando De Novo Dizendo Que É Isso Da Que Faz Olha Eu Já Sei Que Isso Da Faz É Mesmo É Isso Aqui Inverte A Fase Você Acho Que Eu Não Sei Disso Como Eu Disse Isso Aqui É Uma Referência A Mega X4 Mesmo Se Não Sou Se Eu Teria Notado Quando Tivesse Chegado Calma Eu Vou Ignorar Esse Sigma Virus Aqui Não Quero Nem Saber Se Vai Me Ferrar Ou Não Quero Saber Que Eu Quero Passar E Pegar Subtanque Aqui Se Acho Tank Do Damage Boost Pra Pegar O Subtanque Já Estou No Caught Mas Tranquilo Não Estou Nem Aí Sei Que Eu Quero É Passar Disso Logo Aqui Embaixo Tem A Última Parte Da Nossa Armadura Você Que Vai Ganhar Ela Com Esse Poder Aqui Só Que Cara Isso Aqui É Muito Chato Muito Chato Mesmo Demora Muito Aí Se Você Gastar Todo Seu Poder E Pegar Esse Recuperador E Não Conseguir Pegar A Cápsula É Não Tem Cheito É Morrer E Começar De Nuno É O Que Por Sorte Eu Consegui Menos Tentativos Aqui Mas Vai Por Mim Isso Não É Fácil Né Um Pô É Horrível Isso Da Aqui Então Né Vamos Enfrentar O Chafão Dessa Fase Né O Mosse Gigante Esse Que É Meio Que Uma Referência Ao Shade Do Mega Man 7 Só Que O Shade Man Do Mega Man 7 É Vampira Esse Daqui É Um Cegão Gigante Mas Ele Faz Coisas Bem Parecidas Com O Shade Man Lá Vem Mais Conversinha Mais Diálogos Esse Jogo Parece Até RPG Só Tem Diálogo Calo Calo Vem Desvi Não Pega Esse Ele Também É Afastar Gente Nada De Muito Difícil Esses Mocegos Aquilo Você Destrói Assim Pega Esse Que Giga Ataque Lixo Meu Deus Do Céu Um Monte De Bossa Pegou Só Um Tiro Nele Meu Deus Que Giga Ataque Mais Lixo Calo Pega Esse Tem Que Acordar Nada Que Foda Os Rasantes Ele Recupera HP Dele Né Cigano Nossa Acabar Com Esses Mocegos Aqui Isso Vai Dar Rasante Não Deu Menos Mal Vai Dar O Tiro Não Não Deu Tiro Nem Deu Rasante Menos Mal Pega Mais Esse É Eu Tiro De novo Porque Vocês Deve Saber Né Se Tira Que É Micho Louquinha Ainda Bem Que Nós Tira Atravessa A Parede Porque Eu Consegui Pegar Ele Cava Safado Para No Tempo Aí Para Com A Gente Pega Esse TG Ataque Não Tem Mas Tem Charge Micho Louca Mas Ele Vai Acabar Com Torraça De Chapa Não Desvia Pronto Acabou A Torraça De Ó Bem Fácil Tá Tranquilo Problema Mes Foi As Fases Né Que Eu Morri Próximo Víde Vai Sendo Controle Tá Gente Infelizmente Não Vai Não Vai Rolar Mais Jogada No Toad Não Tá Bom Olha Cala Boca Vamos Ver Que Foi Que Nós Ganhamos Aqui Assim Vamos Selecionar O Ippos In Life Pronto Completamos A Gaia Arbo E Estamos Na Reta Final Do Game Final Vamos Salvar Aqui O Jogo Né Provavelmente O Vídeo Hoje Deve Ter Ficado Enorme Salvar Aqui No Data 2 Bom Gente É Isso Eu Vou Encer O Vídeo Por Aqui Agradeço A quem Assistiu Até O Final Espero Que Vocês Tenham Gostado E Até Próximo Vídeo Valeu Tchau